Você está assistindo CPI das ONGs. Eu digo ao povo brasileiro que nada vai nos desviar do nosso caminho. Não há nada, absolutamente nada que nos desvie do foco, que é abrir a caixa preta e mostrar essa poderão para que o Brasil tome conhecimento do quanto essas ONGs nos fazem de mal. Você está assistindo CPI das ONGs. CPI das ONGs. Para investigar a liberação pelo governo federal de recursos públicos para ONGs e os CIPs, bem como a utilização por essa entidade, desse recurso e de outros por ela receber do exterior a partir do ano de 2002 até a data de 1º de janeiro de 2023. A presente reunião tem o objetivo de colher o depoimento da Excelentíssima Senhora Ministra Marina Silva conforme requerimento 154-2023, aprovado por este colegiado. Peço a secretaria que conduza a Senhora Ministra para compor a mesa. Pcedendo... O advogado 하는 a questão de sociais têm que fazer aqui. O advogado 하는 a questão de biologia, o advogado Saint-Steel social, a一idade de inclusive indivisory COMMENT, Amém? advogado SPICIÈING Nós comprometemos a fazer as sessões assim Muitos já conhecem, o brasileiro, o brasileiro que está acompanhando agora É bom que saibam, na realidade a emissão de carbono, isso é oficial, está dito aí Está mostrado aí, para que você possa acompanhar quando a gente falar Vocês veem aí que China, Índia dominam Aparece o Brasil lá naquela faixa que divide a tela Bem porque a participação do Brasil é de 1,1% Está bem pequeno aqui, reduziram muito isso aqui Está ruim de ver, eu pensei que fosse até melhor de enxergar aquilo ali Quando eu fizer assim, meu filho, é para botar na tela Eu estou apontando, acho que eu estou apontando aqui Eu tenho cara de delator Está aqui Então vocês veem aí, a China com 30,9% responsável pela emissão de carbono na atmosfera A Índia com 7,3% O Irã com 2, o Japão com 2,9% Estados Unidos 13,5% O resto do mundo tem 21,7% O Brasil tem 1% Portanto, o Brasil é responsável pela emissão de carbono de 101% Aquilo que eu venho dizendo Longe de ser vilão Se fosse um filme, nós seríamos um mocinho Ministra, a senhora tem todo o tempo que quiser Da forma que quiser fazer a sua exposição Tem um microfone de mão, por favor? Por causa da minha cervical, esse aqui me deixa um pouco incomodada Voltar logo ao normal, conte com bálsamo bengue gel A fórmula de bálsamo bengue tem o efeito nanotanaca Uma equipe de outros especialistas que agem no foco da dor para o alívio das dores musculares e dores de colos Tudo bem, enquanto ele consiga para ganharmos tempo Eu vou falando Srs, membros da imprensa Enfim, todos que estão aqui participando dessa comissão Estou aqui acompanhada do presidente do IBAMA Rodrigo Agostinho Do assessor especial Fernando Liro Que trabalhou nessa casa Até se aposentar, né, Fernando? Como consultor do Senado Que trabalha também no Ministério do Meio Ambiente Dois mil anos depois Como eu vou viajar amanhã Para acompanhar todo o processo da COP28 Que fala da questão do clima Como Vossa Excelência muito bem o colocou E eu sou chefe da delegação Como chefe da delegação Eu tenho a obrigação de chegar antes Para preparar, sobretudo porque dia primeiro É a abertura dos trabalhos E o presidente Lula Juntamente com, provavelmente, o rei da Espanha O anfitrião da COP O Papa Francisco E uma outra liderança global Que agora me fugiu o nome Ômega 3 Não é verdade? É isso mesmo, Cristina Com o ômega 3 Melhora a memória Você está assistindo CPI das ONGs Acompanhar todo o processo da COP28 De que o presidente Lula tenha sido Um dos escolhidos para levar A mensagem do nosso continente ao mundo A senhora vai representar O Brasil A senhora vai ser a chefe da grande delegação Que vai representar o Brasil na COP28 Então a senhora vai dizer para eles Que nós somos responsáveis por apenas 1% Das emissões de gás carbônico na atmosfera Eu Vou parabenizar Mas eu também quero que a senhora fale para eles Já que a senhora é a líder Mas conte para eles a verdade Nós queremos nos desenvolver Quer vir um exemplo? A Amazônia está entre os piores territórios No ranking de falta de saneamento A Amazônia Ela tem exatamente O norte brasileiro 14% de saneamento Contra O sudeste São Paulo, por exemplo 82% Então A senhora está fazendo Suas necessidades fisiológicas melhor do que nós Filhos do norte Ah, mas a senhora é uma filha do norte Esses homens Foram eleitos No norte brasileiro Como a senhora também um dia foi eleita Eu também fui Mas eu também quero que a senhora fale para eles Já que a senhora é a líder Mas conte para eles A verdade A nossa verdade Porque a sua verdade Hoje Não é igual a nossa Daqueles que vivem no norte brasileiro Não, não é Se eu tiver que ir para a minha aldeia O Itapé Que fica A oito horas de barco Do Aramirã Que eu já vou levar mais seis horas de carro Para poder chegar ao polo principal Eu estou lá Avise A Europa A todos os países No mundo Que eu faço Cocô na água Porque eu não tenho saneamento Nós fazemos cocô na água E eu espero que a senhora conte isso para eles A verdade E sabe por que nós não podemos fazer no chão Ou cavar um buraquinho Para poder colocar as nossas fezes Porque senão a onça Sente o cheiro E ela vem nos comer Mas sabe por que ela vem nos comer Porque nós temos que viver em 1500 Nós não podemos Senando Irã Ter sequer uma arma Para nos defender Porque nós somos obrigados A viver com arco e flecha Domina quem domina Esta nação Este país Começou a ser formado Por pessoas que chegaram aqui Dominando ciência e tecnologia Dominavam a bússola Dominavam a arma de fogo Dominavam a navegação E com essa ciência E essa tecnologia Nos subjugaram Nos dominaram Nos mataram E nos segregaram Mas eu não posso viver no passado Porque eu não posso mudar fatos históricos Realmente eu não posso Agora Condenar um povo A continuar em 1500 Enquanto toda a sociedade avança Com seu potencial tecnológico Não seria nos manter Alvo De uma nova Colonização? Você está assistindo CPI das ONGs E nesse sentido E nesse sentido Eu agradeço Por essas visões Ficarem tão claras Aqui nessa CPI Em 1996 Eu acho Teve uma CPI Das ONGs Também Eu era senadora Eu estava sentada ali Eu acho que eu era A única pessoa Que defendia os indígenas Era o senador Mozarito Cavalcante Né? E se eu colocasse O discurso que foi feito Pelo senador Mozarito Cavalcante A senadora Marunce Pinto E os discursos que eu estou vendo agora É exatamente o mesmo Não, não Não vou permitir que a senhora Faça isso comigo não O meu sempre É a preocupação Do ser humano Da pobreza Da miséria Que os índios colocam E nós não falamos Pelos índios aqui não Nunca falei Nós deixamos que eles falassem Por eles Eu tenho aqui um vídeo Já até esqueci o número aqui Os índios Veram aqui Está ali uma Que veio falar por ela Coloquei alguma coisa Na sua boca Todos que vieram Disseram Mas o que eu acho Que os outros Alguém coloca Alguma coisa Na boca dele Acho que o Isa faz isso Não são visões de mundo Diferente mesmo Claro que são Claro São totalmente diferentes Lógico Coloco para lá Na boca dele O índio Beto aí Ami No norte do nosso país É indigno O que hoje Nós somos submetidos Principalmente Pelas ONG Principalmente Pelo Isa Nós De Anomami Nós não somos Serviçais De outro ser humano Nós não somos Um mero ajudante De um outro ser humano Porque nós somos Os verdadeiros seres humanos Da floresta Nós já sabemos Como lidar Com a nossa floresta Nós não precisamos Que ONGs De lado estrangeiro Diga Como é que Anomami vai cuidar Da nossa terra Da nossa floresta Porque nós somos Os verdadeiros antropólogos Do nosso povo Nós somos Os ambientalistas Do nosso povo Porque é Que ONGs Principalmente Americanas Dizer como E Anomami Deve viver Na grande floresta Na grande floresta O instituto Que eu já acabei De mencionar Aqui No passado Próximo Ali no Alto Rio Negro Executou Executou um projeto Criação de peixe Piscicultura O que que aconteceu Apenas acessaram A verba federal A verba federal E não houve prestação De conta E aquele projeto Não avançou Abandonaram O que que aconteceu Criador De mosquito Da malária Está lá É isso que a gente Deve herdar Isso pra mim É inadmissível É um crime É uma ofensa Para nós Hoje A mesma ONG Que eu já mencionei Tem um projeto Gigante Cogumelo E Anomami Vendido no exterior Sete euros Por que que Na mídia Está dizendo Que parente de Anomami Está morrendo Por inanição Por que Se existe um projeto Que arrecada milhões Os projetos Que ela executa Eu vejo Que não tem Resolutividade Por que Só com ela Só com ela Temos associações CPI das ONGs Eu digo ao povo brasileiro Que nada vai No desviar Do nosso caminho Não há nada Absolutamente Nada que não desvie Do foco Que é abrir a caixa preta E mostrar essa poderão Para que o Brasil Tome conhecimento Do quanto essas ONGs Nos fazem de mal Você está assistindo O meu escudo O meu escudo O meu escudo está Nas mãos de Deus Que salva o reto De coração Deus é um juiz justo Um Deus que manifesta Cada dia o seu furor Se o homem não se arrepende Deus afia a sua espada Arma o seu arco e a ponta Prepara as suas armas mortais E faz de suas setas Flechas flamejantes Quem gera maldade Concebe sofrimento E dá à luz A desilusão Quem cava um buraco E o aprofunda Cairá nessa armadilha Que fez Sua maldade Se voltará contra ele Sua violência Cairá sobre a sua própria cabeça Darei graças ao Senhor Por sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo Cantarei louvores Salmo 7 Verso 9 ao 17 Leia hoje Salmo 7 Salmo 7 Salmo 7